Bem vindo ao canal Abimael Oliveira Aqui você encontrará músicas com letras cifradas e tablaturas Para aprendizado fácil no violão ou guitarra Inscreva-se, comente, compartilhe, dê o seu like Eu te proponho, nós nos amarmos, nos entregarmos Neste momento, tudo lá fora, deixar ficar Eu te proponho, te dar meu corpo Depois do amor, o meu conforto E além de tudo, depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada, você cansada Te dar meu braço No meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor E o amanhecer E o amanhecer E o amanhecer E o amanhecer Eu te proponho Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor Depois do amor O meu conforto O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Na madrugada Você cansada Você cansada Você cansada Tirar meu braço Tirar meu braço No meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer No amanhecer No amanhecer No amanhecer No amanhecer Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho